Exposição vira palco para o cooperativismo. O evento reuniu cooperativas de todo o Estado. A Expo Bacia Leiteira teve um dia dedicado ao cooperativismo. Em pleno sábado, representantes de cooperativas de vários municípios do Estado se reuniram no Parque Mair Amaral. O evento contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor. Não, e batalha tem características especiais. Além da localização, já é a cultura da produção de leite. E teve a grata, a grata, vamos dizer assim, a sorte, o privilégio de ter um governador da terra. Então isso faz com que as políticas públicas sejam, não dirigidas, mas que tenham um olhar mais carinhoso para a batalha. Gostou da fábrica? Fiquei impressionado com o que vi, muito profissionalismo. Quero parabenizar a todos que fazem a CPLA, em nome do nosso presidente Ademar, e dizer que estamos sempre à disposição. Em batalha, Marcelo Vitor participou ainda da visita à UBL da CPLA. O deputado conheceu também a linha de produção de leite em pó. Muito satisfeito, parabéns toda a CPLA, através do seu presidente Ademar, uma fábrica realmente de primeiro mundo. serve de modelo para que a gente possa disseminar ainda mais essa cadeia que tem um futuro brilhante. A Lagoas é um berço da cadeia da bacia leiteira. Então é divulgar essas ações que vêm sendo desenvolvidas por batalha, parabenizando também o prefeito Wagner, que faz uma gestão também exitosa em batalha, e tentar transformar essa realidade aqui para todo o estado da Lagoas. O deputado Bruno Toledo e o prefeito Wagner Dantas também participaram da visita e elogiaram o projeto da CPLA. Por ser um produto alagoano, por vir de origem do pequeno produtor, por ter um produto altamente qualificado, como é o leite que a gente recebe, essa matéria-prima do produtor. E tenho certeza, e já está se transformando em um grande produto, que é o leite em pó, a manteiga, e logo, logo vai estar nas prateleiras, nas casas das famílias alagoanas. No Parque Maia Amaral, ao participar da exposição, o deputado destacou a força do cooperativismo na organização da produção agropecuária no sertão. É, isso é um exemplo do cooperativismo, da força do cooperativismo e também das intervenções corretas que o estado faz na economia, criando agora um ambiente de produção, de comércio, estabelecendo uma nova cultura empresarial e distribuir renda. Isso é o que a gente no estado de Alagoas quer para o sertão alagoano. A Unicafs Alagoas aproveitou a presença de Marcelo Vitor para reforçar a parceria com o governo e o poder legislativo de Alagoas. Feliz é essa nova Alagoas, que do Renan Filho para cá inaugura um novo perfil de homens públicos totalmente sensibilizados com a causa coletiva, com a causa comum. Eu acho que o nosso governador Paulo Dantas é o ápice dessa simbologia. Acho que o nosso líder Paulo Dantas tem cada vez mais mostrado da sua capacidade de governar como homem comum, tendo uma sensibilidade total às questões sociais, às questões trabalhistas e, acima de tudo, essas causas coletivas que é o cooperativismo.